oi tudo bem gente hoje vou mostrar pra vocês quatro produtos são maravilhosos para o verão eles têm a mesma função tá mas são de marcas diferentes quatro quer ver você vai adorar tenho certeza se você é vaidosa assim como eu um pouquinho vaidosa que seja você vai amar mas antes de assistir o vídeo não se esquece de se inscrever no canal dá o seu like no final caso você tenha gostado do vídeo em não se esquece ajuda muito a gente tá compartilha comenta da sua opinião tá bom bora pro vídeo bem tá que produto é esse que você tá falando tá louca fica aí falando ai produto de veré é um iluminador corporal você já usou você já usa se sim comenta e me conta qual que é a marca que você usa se você gosta tá eu vou te mostrar o primeiro este aqui ó lary glow que eu acho que faz um trocadilho com a música a do filme frozen lary gol então é lary glow né deixa brilhar vamos brilhar sei lá tá que é esse aqui da marca de beauty box aquela loja que tem eu acho que quase todo o brasil tem essa loja de beauty box e é maravilhoso esse creme tá ele tem um tom de deixa tua pele com um tomzinho de dourado assim uns brilhos brilhozinhos dourados que eu amo tá bem dourado não também não é é uma coisa discreta mas assim com os brilhozinhos um tom dourado bem legal e tem um cheirinho bem gostoso tá e o outro produto é este aqui a mesma função tá eles dizem que hidrata tanto esse anterior quanto esse eles dizem que hidrata também e tal eu não acho que hidrate muito esse até da de beauty box até acho que hidrata um pouquinho mais porque afinal de contas ele é uma loção hidratante tal mas não tem aquela hidratação profunda que a gente precisa principalmente depois de tomar sol tá então você pode utilizar o seu hidratante corporal a super power best topzera tá e aí depois você usa então por cima uma dessas loções olhos iluminadores tá bom é a minha recomendação então é esse aqui que é da marca lola tá geléia corporal iluminadora pós sol e pós marca essa que eu acho legal você usar depois que você toma só porque ela é tipo geladinha ela é uma geléia mesmo sabe ela parece um gel dá uma refrescada sabe ela tem ela é geladinha então ela dá aquela refrescada até essa coisa da da lola ele sempre tem assim uns trocadilhos legais uns nomes diferentes né então ó bem dita praia né bendita mesmo aí eu vou passar um pouquinho pra vocês verem ó tá vendo que é um gel mesmo ó ó ó que aparece um pouquinho mais de brilho tá vendo conforme eu mexo e consegue perceber ó ela tem um pouco mais de brilho tá um pouco mais do que a loção hidratante que eu mostrei antes tá tá vendo é bem legal também eu gosto bastante quando você tá bronzeadinha aí dá uma jogadinha de glitter né gente eu amo glitter amo brilho amo essas coisas assim então é eu acho super legal então esse aqui ó dá pra ver até no vídeo se no vídeo dá pra ver então dá pra é você pode perceber que é um pouco mais ainda que no vídeo só que eu prefiro esse do que está eu prefiro let it glow a idade de beauty box porque é um pouquinho mais discreto e eu acho que hidrata um pouquinho mais mas ó você quer causar um pouco mais vai sair à noite mesmo vai pra uma baladinha aí ó se joga tá aí esse na verdade é eu acho que assim talvez não seja o meu favorito é esse aqui danux que é um óleo para o corpo eles dizem que é para o corpo para o rosto e para os cabelos tá eu particularmente nunca usei no rosto mas já usei no cabelo e uso muito no corpo tá ele tem também uma versão pequenininha assim inclusive eu quero agradecer a minha querida amiga ana ana maria beijo que peraí que tinha gel aqui ó minha querida amiga ana ana maria muito obrigada porque ela me deu a idéia de fazer um vídeo sobre este óleo aqui tá então esse óleo aqui é que o meu óleo ele já tá bem acabou praticamente sabe mas eu tô usando até a última gotinha porque ele custa acho que 169 189 e eu também comprei na loja da de beauty box mas não é a marca de beauty box é nox é uma marca francesa quem já conhece sabe que é uma marca francesa que tem produtos maravilhosos tá e ele é bem legal porque ele vem com esse essa bombinha de spray tá que agora ele não vai muito funcionar porque como eu disse ele já tá no finalzinho ó mas eu não vou jogar fora porque cada gotinha é um brilho né ó espirra ó espalha ele dá uma esquentadinha e eu amo o cheiro dele pra mim esse que é um cheirinho de praia assim não sei eu 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 gosto bastante ele não tem aquele monte de glitter que tem a geleia da lola tá mas ele tem brilho talvez você consiga ver um pouquinho ver se você enxerga ó tá e ele dá um tomzinho de dourado a mais para sua pele em comparação com o restante talvez você não consiga perceber mas ele dá um leve assim é bem discreto mas uma leve dourada no tom da sua pele porque ele não tem só os gliterezinhos ele é um cintilante ele é um óleo cintilante então ele dá essa sei lá deixa sua pele cintilante tá é um glamour assim mesmo que a gente merece tá esse é o meu favorito porque ele tem esse tom dourado ele não é muito assim aqueles brilhos demais e além disso ele dá essa tonalidade e também acho que ele hidrata bastante por ser um óleo né ele dá uma boa hidratada melhor do que os outros hidrata mais do que a loção da de beauty box e a geleia tá eu gosto muito gosto também para o cabelo mas para o cabelo eu não posso te dizer assim meu deus é melhor do que qualquer outro olhinho silicone tal não eu acho que ele é um olhinho que dá uma seladinha inclusive eu tô com um pouquinho nos meus dedos eu posso passar aqui mas é tá ele não sei pra mim nunca foi então uma diferença assim tão visível tá por último este aqui tá é da bairro morros ó deixa eu mostrar pra vocês aqui olha já tá menos da metade eu ganhei no natal um dos presentes que a minha irmã querida me deu no natal obrigada meu amor lindo te amo e aí como agora eu viajei a fortaleza tal levei e usei todos os dias todos os dias eu usei esse aqui ele também ele é ele é meio gel também só que em spray e um pouquinho oleoso mas bem pouco ele é ele é mais gel assim e tá vendo ele tem os glitters tá ó então ele dá aquele brilho assim né não é um hidratante mas ele é um pouco refrescante como a geleia tem um cheiro maravilhoso e tem outros outros aromas e outros tons tá tem um que é mais dourado que acho que é de vanila que a minha irmã me mostrou dela ela tem de vanila é tem um cheiro maravilhoso e ele é mais dourado tem um que é um pouco mais prateado que acho que ele é lilás assim mais lilás a embalagem e esse aqui que é rosado porque claro rosa é minha cor e aí ele também é um spray será que ela está no produto e espirra e ele é puro glitter ó tá vendo ele é mais líquido do que os outros tá vendo é maravilhoso você pode dar uma esfregadinha tá ele é bem glitter eu usei quase todos os dias inclusive que eu acho legal é que ele tem esse aroma muito gostoso é um perfume é que você pode inclusive dispensar sua colônia sou a de parfum aí tá e usar só ele logo depois que você toma aquele banho pós praia pós piscina tá passa ele porque você vai ficar super cheirosa é um doce muito gostoso e fica bem legal eu adoro esses brilhozinhos adoro esses então creme geléia e olha todos esses produtinhos aqui tá pra você brilhar ainda mais nesse verão depois de tomar um sol ou mesmo que você não tenha tomado um sol passa aí vai sair tal que dá aquela né vai ficar brilhando ainda mais porque o mais importante é o seu brilho né vai dizer seu brilho é maravilhoso seu brilho ilumina mulher maravilhosa tá bom foi isso muito legal obrigada por ter assistido obrigada por ter ficado comigo espero que deus te abençoe muito 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 mesmo volta volta sempre aqui em e dá seu like beijo 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 rosa